Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Música 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 Música